Este grupo de adolescentes foi apreendido na cidade de Parnaíba sob acusação de tráfico de drogas Os seis foram flagrados em uma praça no bairro São Vicente de Paula Os jovens possuem idades entre 14 e 16 anos Apenas um deles é de maior Rafael Nascimento Ananias tem 24 anos Ele nega envolvimento com o tráfico Eu vim pegar uma bicicleta, uma menina aqui e o menino estava ali na praça Na hora que nós encostemos foi na hora que os policiais chegam e abordou a gente, mas não foi encontrado nada com a gente não E aquela droga que está ali em cima? A parra é deles ali, não é nossa não Eu e ele aqui viemos só pegar uma bicicleta por acaso foi na hora que eles aí passaram Você usa droga ou tem envolvimento com algum tipo de crime? Não senhor, não tenho nenhuma passagem, nem nada não Com um dos jovens também foi encontrada esta faca além de pouco mais de 100 reais em dinheiro A forma como a maconha e o crack estavam embalados em pequenas trouxas indica que o entorpecente estava pronto para ser comercializado Estávamos fazendo a nossa ronda rotineira aqui no bairro São Vicente de Paula quando nós avistamos um grupo de jovens com atitudes suspeitas e ao abordar nós vimos que tinha algum que estava armado com uma faca e em seguida um deles jogou não deu para ver quem foi um tubo contendo algumas pedras de crack e maconha entendeu? Então, resolvemos trazer aqui para a Central de Flagrantes Já na Central de Flagrantes de Parnaíba os jovens prestaram depoimento ao delegado de plantão A central de Flagrantes de Parnaíba